Nós estamos indo apoiar uma abordagem de uma equipe da ROCAM. Segundo consta, uma moto que pode ser produto de roubo. Então vamos chegar lá para apoiar a equipe e verificar maiores informações. Pode ser que tenha mais sinais de veículos, produtos de roubo, produtos de crime. Então vamos tratar a situação lá que é um CDP ROCAM que já está no local. A princípio, a abordagem se deu no Jardim Mirna. Estamos próximos, já vamos averiguar melhor a situação. Peças sem nota fiscal e numeração geralmente são provenientes de crime. Quadrilha de roubo de motos atuam em todo o país e abastecem esse mercado ilegal. A ação dos bandidos é sempre muito rápida e por vezes violenta. Nessas imagens você vê a audácia dos ladrões que efetuam o roubo em uma concessionária. O bando invade o estabelecimento e leva tudo o que pode. Os meliantes fogem empurrando as motos. A equipe se aproxima do local do flagrante. Motos sem procedência, além de várias peças, são encontradas no local. São rodas, motos grandes, motos caras, né? Motos a partir de 100 mil reais, né? Você vê, se você for a gente faz um bom tempo. É. Grandes aqui, né, Sargento? Tenente, bem dava, né? Peças mais antigas, né? Tem peças que já tem um bom tempo armazenado aqui. Armazenado, né? Peças embaladas, provavelmente isso aqui vai para o comércio, né? Para a motopeça, entendeu? Encomendado aqui, né, carante? É o chicote, né? Grandes, né? Eu embalaria como se fosse uma loja mesmo, como se fosse uma... Uma homo xerifada, uma motopeça, né? Construção é uma motopeça, né? O pessoal vende lá para o centro da cidade, né? Onde que é o... O grande revendedor de peças... O motor aqui, né, carante? O motor aqui desmontado. Provavelmente de noite mesmo, né? De noite, provavelmente de noite. Qual a quantidade de tanque aqui? Aqui tem os modelos das motos, né? Ó, XADV, 150, que são essa caixa. Fazer, né? Então, se o cara vem querer comprar, tem os modelos, né? MT-07, MT-07, né? Quer dizer, tudo bem organizado como uma autopeça, se fosse lista, né, Sargento? Justamente. Aqui tem o F-85, que custa, em média, R$ 70, R$ 80 mil. Tchau, tchau.